Opa, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar de um outro assunto aqui, num daqueles vídeos que eu tava falando sobre módulos do Python, o Vicente Marçal, deixou um comentário falando, pô, tem que falar de virtualenv, cara, você fica instalando aí os módulos, tudo global, pô, tá errado fazer, ele tem toda razão, tá errado fazer desse jeito. Por que que eu não tava usando virtualenv? Porque ia deixar o vídeo mais longo, tá? Meu objetivo era simplesmente mostrar, por exemplo, o clique, né? E aí eu, pô, ia ter que criar um ambiente virtual e o cara iniciante tá chegando agora no Python, ele vai falar, o que que é isso aí que você tá fazendo de virtualenv? Não entendi nada, ia ter que explicar o que é, por que que tava fazendo assim? Não, instala logo o clique ali pra mostrar ele funcionando e tal, mas claro, ia chegar um momento em que você tá estudando Python, você ia ter que lidar com virtualenv. Então, vamos falar de virtualenv agora, vamos lá, vamos lá, vamos aqui. Bom, primeiro, pra instalar no Ubuntu, você pode fazer apt-get install virtualenv. Ok, o meu acho que já tá instalado aqui. E se você tá trabalhando com Python 3 no Ubuntu, também apt install. Ah, sim, apt-get install ou apt install, tanto faz, viu? Tá, não é, eu fiz um lá em cima, fiz outro aqui embaixo, isso pode confundir alguém. Mas aí, Python 3 venv. Legal? Bom, isso aí instala o virtualenv no Python 3 e o jeito de usar um pouquinho diferente em um e outro, tá? Então, eu vou criar aqui um diretório env2 pra Python 2 e um diretório env3 pra Python 3. Vou entrar no env2 e aqui eu vou executar virtualenv.com.br. Como é que é que faz mesmo? virtualenv. Criei um ambiente virtual aqui. Isso aqui criou para mim, olha só, umas pastas aqui. Legal? Então, aqui eu tenho um ambiente Python. Eu vou entrar no env3. E aqui é Python 3, executar o módulo. Cara, desculpa aí, a galera do celular, né? Eu estou com a letra minúscula aqui. V env e o comando env. Legal, isso aqui também criou... Putz, grilo. Não era assim. É ponto, né? E isso aqui criou para mim, olha aqui que beleza, tá? Um diretório. A partir daqui, o uso é basicamente o mesmo de um e outro, tá? Só o comando é diferente para criar o virtualenv. Mas depois, a partir daí, usar dá na mesma. Então, eu vou usar só um dos dois, para você não ter que ficar vendo isso repetido. Então, vamos lá. Vamos com Python 2. Olha só, você vai ver aqui que eu não tenho o módulo Bcrypt. Mas eu tenho o módulo ASCII, que está instalado global aqui, tá? Instalei errado. Não era para instalar global. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Primeiro, eu tenho que rodar isso no Bash, porque não funciona no FISH. Quer dizer, funciona, mas eu vou complicar demais. Deixa no Bash aqui. SOURCE ENV2 BIM ACTIVATE. Está vendo ali meu ENV2? O que isso fez? Isso mudou os caminhos do Python para ele buscar os módulos instalados dentro dessa pasta ENV2, e não nos diretórios globais do sistema operacional. Então, se eu entrar no Python aqui agora e der um import ASCII, você vai ver que ele não encontra. porque ele não está usando meus diretórios globais, ele está usando os diretórios dentro dessa pasta. Legal? E aí, aqui eu vou executar um pip install bcrypt. Ok? Isso aqui vai instalar o bcrypt. Então, Python import bcrypt. O módulo está lá. Ele existe. Legal? E eu vou executar o comando deactivate. Deactivate. Como é que se escreve aqui? Aqui que... Assim? Caramba, deu um branco de repente. Aí, muito bom. Python import decrypt. E o módulo não está aí. Legal? Porque ele está dentro daquele ambiente virtual. Para que serve isso? Isso serve para o seguinte, cara. Você vai ter vários projetos na sua máquina. Você pode ter vários ambientes virtuais. E dentro de cada ambiente virtual, você vai instalar os módulos daquele projeto específico. Em que isso vai te ajudar? Por que não instalar global? Primeiro, porque você vai ter uma receita de instalação dentro da pasta daquele projeto. E que com o ambiente virtual, você consegue criar o projeto, mandar instalar e ter certeza que a sua receita tem tudo o que é necessário. E aí, quando você subir esse projeto para um servidor, você tem certeza que você vai rodar a receita lá e ele vai instalar lá tudo o que é necessário. Você está usando global? De repente, pô, eu estou usando o módulo ASCII, mas ele já estava instalado, porque eu estava usando em outro projeto. Então, eu nem coloquei na minha receita. No meu arquivo requirements. Funcionou na minha máquina. Eu ponho no servidor e não funciona porque não tem um módulo. Aí tem que ficar lidando com isso, instalando global e tal. Então, é um jeito de garantir que os módulos são, por aplicação, eles são independentes. A aplicação vai funcionar só com aqueles módulos. E ela não está usando módulos globais seus, nem nada disso. Também é uma maneira de você poder ter, por exemplo, duas aplicações que usam duas bibliotecas e que usam versões diferentes da biblioteca. Porque a versão foi mudada, atualizou, mas você não tem certeza se a aplicação antiga funciona com a biblioteca nova e você não quer testar tudo de novo, quebrar o código, nada disso. Você consegue manter versões diferentes para aplicações diferentes. Legal? Então, para evitar a confusão de bibliotecas na sua máquina, Virtual Envy. Valeu, Vicente, aí pela pergunta, pelo questionamento. Está aí a resposta. Espero que o pessoal aproveite aí, beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Está difícil hoje. Não esquece de se inscrever no canal e de clicar lá no sininho, tá? Para você receber as notificações. Assim você é avisado quando tem vídeo novo. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho